Oi, tudo bom? Eu venho com algumas sugestões de roupa para usar no outono. Nessa época do ano não é muito frio, mas também não é muito quente. À noite, principalmente, faz um pouquinho de frio, então existe casacos, camisas, manga comprida, para se proteger, tá bom? Espero que vocês gostem, eu fiz algumas combinações de cores, de peças e alguns acessórios. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.